Música Muita, muita gente Essa daqui é a Praça Espanha E a escadaria famosa Olha lá que linda Música Muito ampla Subimos os degraus da Praça Espanha A nossa igreja Vamos ver a visão Tem que estar a ver muita gente Quero ver ela pra baixo Música Música Vamos ver Música 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 A gente subiu aqui na igreja Música 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 Essa aqui é a visão de cima da escadaria da igreja Música 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 A gente está vindo aqui pra Praça Del Poupon Música 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 Ah, com certeza ali é o Vaticano, porque ó, de frente com o Vaticano fica o Castelo de San Angelo, que vai pro lado de lá, é aquilo mesmo, ó, é o Vaticano aqui, aqui é a catástrofe de China, e anda no ar. A gente subiu aqui em cima da igreja que ele tá, e a gente achou esse parque, acho que é uma Vila Borghese, mas não tenho certeza também não. Muito lindo, tá tendo um festival aqui de alguma coisa, mas é muito bonito, atrás é um parque enorme, muito lindo, tá tendo algum tipo de festival, e ali, olha, você vê a cidade inteira, eu vou até lá, veja. Olha lá, presta atenção, ó, o do Vaticano vai até o Castelo de San Angelo, ali na frente. Aqui tá o parque, e essas carrinhas, tá tendo festival de sorvete. Tchau. Obrigado.